Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Os melhores DJs estão aqui O que é o que é o que é o que é o que é? 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 A novidade começa aqui! Trance All Bitches DJ! Produção passional! Trance All Bitches! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Sound a run beat, when my sound it turn Sound a run beat, we set the place a get warm Sound a run beat, a dump plate, it a beat like chum beat My sound bad, sick like dark, sound boy violated Dead like that, redout a grung with him teeth Kid like that, show tied up on him fucking just like that You should do test my sound, you should a pill man But you a walk around, say you will kill man You must hit in my sound, now one chum panic About that, cause around him get the chupen This siren it turn, sound a run beat, when my sound it turn Sound a run beat, we set the place a get warm Sound a run beat, a dump plate, it a beat like chum beat Just like that Just like that You should do test my sound, you should a pill man But you a walk around, say you will kill man You must hit in my sound, now one chum panic About that, cause around him get the chupen This siren it turn, sound a run beat, when my sound it turn Sound a run beat, we set the place a get warm Sound a run beat When your crum plate, it a beat like chum beat This siren it turn, sound a run beat, when my sound itartz Sound a run beat nec temas i de três doce, entendo emQLÊges Ojo zwar ganho por EU e coisas que você não tem que HO Impostar eles não tem mais nenhum que eu 아니고 Tenemos sempre Aigte o arco-aiu 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 e teológico que deveria ser Aigte arco-aiu Esquete já é um Ojo Quero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cállateza, férrevei, você vou abrir o férreo Oh, oh, oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí